O estado do Piauí conseguiu junto ao STF, o Supremo Tribunal Federal, autorização para importar a vacina russa Sputnik V, mesmo sem aprovação prévia da Anvisa. Cerca de 60 países já utilizam imunizante contra o novo coronavírus e a região nordeste, particularmente, já assinou um contrato para a aquisição de 37 milhões de doses da vacina. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deu uma liminar, determinando a Anvisa, também a exemplo do Maranhão, agora para o estado do Piauí, para que possa apreciar o pedido de licença de importação. Esperamos que a Anvisa faça, inclusive, agora, já esta semana, em tempo da gente poder receber o lote de entrega de vacinas. O que o Brasil mais precisa, o Piauí mais precisa? Vacina. E a vacina Sputnik está disponível para entrega ao Brasil nessa compra feita pelos estados, junto com o Ministério da Saúde, inclusive, nas regras do Plano Nacional de Imunização. Portanto, a decisão do ministro Ricardo Lewandowski assegura as condições de, não tendo essa liberação, poder, já automaticamente, ter a licença de importação, garantindo que, a partir do dia 28, possamos ter a entrega dela no Brasil.